Pra que ficar aí parado assistindo o mar Se Deus te deu poder pra ele atravessar Por cima das ondas você pode andar Problemas todo mundo tem, a vida é assim Mas todo deserto também tem um fim Por cima de tudo você vai passar Quando é impossível pra você Pra ele é fácil resolver Seus problemas Deus conhece Quando a medicina desengana Deus aprende o que clama E o milagre acontece Deus não esqueceu as suas orações Estão registradas suas perdições Apenas possiga usando a fé Não fique parado, Deus contigo é Você conseguiu até aqui chegar Porque esse medo de continuar É no impossível que Deus vai agir Ele quem faz a porta se abrir Meu irmão não tenha medo Suas lágrimas Jesus vai enxugar Meu irmão não tenha medo O Senhor dos céus jamais O Senhor dos céus jamais Te deixará Quando é impossível pra você Pra ele é fácil resolver Seus problemas Deus conhece Quando a medicina desengana Deus aprende o que clama E o milagre acontece Deus não esqueceu as suas orações Estão registradas suas perdições Apenas possiga usando a fé Não fique parado, Deus contigo é Você conseguiu até aqui chegar Porque esse medo de continuar É no impossível que Deus vai agir Ele quem faz a porta se abrir Meu irmão não tenha medo Suas lágrimas Jesus vai enxugar Meu irmão não tenha medo O Senhor dos céus jamais Te deixará Pra que ficar aí parado Assistindo mais O Senhor dos céus jamais 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 O Senhor dos céus jamais